O prefeito Emanuel recuou aí de iniciar as multas por vídeo monitoramento na capital. Você acha que ele agiu certo ou ele tomou uma decisão equivocada? Não, eu acredito que o prefeito tomou a decisão certa. É preciso aperfeiçoar o sistema antes de iniciar o vídeo monitoramento. Então eu acredito que foi uma decisão sensata, razoável e que atende ao interesse público. Não vira a indústria da multa? Muito perigoso, muito perigoso. Nós não sabemos quem está por trás monitorando. Então, primeiro informar. Primeiro informar, educar, orientar, para depois, assim, se for o caso, punir. Eu acredito que sim. Motorista de trânsito em Cuiabá. Não tem uma educação para o trânsito. Eu sou psicóloga e analiso muito isso. Quando a gente vai em São Paulo, por exemplo, você pega uma pista. Lá o ritmo é bem frenético em questão de velocidade. Mas quando vem uma ambulância, alguma coisa assim, olha, todos respeitam a vida. É incrível isso. Eu admiro muito, por ser uma grande cidade, né? Agora, Cuiabá, se tivesse uma educação no trânsito e para o trânsito, eu acredito que talvez nem esse vídeo monitoramento existiria. O prefeito Emanuel recuou aí de iniciar as multas por vídeo monitoramento na capital. Você acha que ele agiu certo? Ah, eu acredito que não, né? Porque quando erra tem que pagar pelo erro, né? Eu acho que, né, está certo, né? Na minha opinião, eu acho que está correto. Porque, primeiramente, ele tem que fazer uma campanha educativa. Aí, após essa campanha educativa, aí vem, efetivamente, a aplicação da multa. Eu acho que a decisão foi certa, até porque a Secretaria de Mobilidade Urbana não houve aí um princípio de, digamos assim, avisar mais a informação, a sociedade, né? Porque, tendo em vista que muitas pessoas não têm um entendimento pacífico no que tange às multas, às penalidades. Então, inclusive, eu li a matéria dele e concordo plenamente a decisão que ele teve. O prefeito Emanuel recuou aí de iniciar as multas por vídeo monitoramento na capital. Você acha que ele agiu certo? Com certeza, né? Essa aí, multa por vídeo monitoramento vai multar metade da cidade, querendo ou não, né? Concorda? Dizer que, realmente, foi uma decisão acertada do prefeito, porque precisa de viabilizar um estudo antes de implantar mais uma taxa, uma punição, né, para a população, de um modo geral. O prefeito Emanuel recuou aí de iniciar as multas por vídeo monitoramento na capital. Você acha que ele agiu certo? Eu acredito o seguinte, que se ele, porventura, ainda não tenha se convencido de que é a melhor forma hoje de se averiguar as infrações cometidas pelos motoristas, então, que ele tenha mais tempo, então, para chegar a essa decisão. Então, nesse caso, se ele decidiu aguardar para fazer uma análise mais apurada sobre os fatos, então, eu acredito que tenha decidido corretamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.